E olha só quem eu tô recebendo aqui, gente. Que legal, né? Estamos recebendo aqui no nosso programa Vidinha e sua turma! Sejam bem-vindos! Que lindo o seu arquinho, hein? Muito obrigada! Adorei! E você, Vidinha? Tudo bem? Tudo bem, Tia Maica. Você gostou do arquinho dela? Eu gostei. Eu vou falar pra minha mãe comprar um pra você. Eu aceito, eu aceito. Apresenta pra mim quem tá aqui com você. Ah, tá. Minha irmã, Serena. Oi, Serena! E o meu melhor amigo, o Kiko. O Kiko! Tudo bem, Kiko? Todo lindão, assim, ó. Onde vocês estudam? Porque eu tô vendo que vocês estão com o uniforme da rede municipal. É, a gente estuda na escola municipal de Londrina. Na escola municipal. E o que vocês fazem na escola? O que vocês conversam com as crianças? Sobre que assunto? Ah, a gente, além de estudar bastante, que a gente estuda bastante, sabe, chamar? Sim, com certeza. A gente faz o círculo de diálogo. Você sabe o que é círculo de diálogo? Não, o que é, Serena? O que é, Kiko? O círculo de diálogo é um momento que nós tiramos para uma conversa, para saber mais sobre os nossos sentimentos. Que legal! E olha, Kiko, vou te falar que a criançada, ultimamente, tem tido vários sentimentos de adulto, né? Tem despertado. E isso é preocupante, Kiko? Ah, é preocupante, né? Mas a gente lá na escola aprende a lidar com essas situações. E vocês vão nas escolas para conversar com as crianças? Como que funciona? É, a gente vai em todas as escolas da rede. E faz o círculo de diálogo junto com a criançada. E como que a criançada se comporta, Serena? Eles têm muitos sentimentos? Sim, é um momento onde eles podem falar aquilo que está em seu coração. E que muitas vezes não consegue conversar com ninguém sobre isso. E quais são os sentimentos, Vidinha, que a criançada mais tem tido ultimamente? Ah, tem muitos, sabe, Tia Marca? Assim, tem gente que sente amor, tem gente que sente alegria, tem gente que sente raiva, Tia Marca. E ansiedade, já ouviram falar de ansiedade também? Ansiedade? Acho que é Serena que já ouviu de ansiedade, né? Já ouviu? A gente fica esperando, esperando, esperando e não acontece, né? Exatamente, tem aquela pressa, né? Para as coisas acontecerem, não é? Mas tem o tempo certo de acontecer. Exatamente, tem o tempo certo de acontecer. Olha só que legal, que recado mais gostoso, né? Porque realmente, nós que somos adultos, sabemos que essa ansiedade não faz nada bem para nós, né? Imagino para as crianças, já crescer com esse tipo de sentimento, não é fácil não, hein? Não é não, por isso que a gente pode conversar no círculo de diálogo, porque a gente sente que lá tem segurança e lá a gente pode falar. E quando que acontece esse círculo de diálogo? Como que funciona? Ah, é assim, uma vez a cada 15 dias, a nossa professora conversa com a gente, a gente senta todo mundo em círculo, a gente assiste um vídeo do Programa Vida, né, Kiko? Tem vídeo? Tem vídeo lá no nosso canal do YouTube. Que legal, tem canal no YouTube? Tem! Uau, vamos colocar aí para o pessoal de casa acompanhar também? Programa Vida! Programa Vida, esse é o nome do projeto de vocês. É, é. Ah, e vocês se uniram para ajudar a criançada, então, a entender o sentimento que está aqui dentro. É isso. E a gente aprende também. Com certeza. A gente também aprende com as nossas amigas. Igual o dia que eu senti muita raiva. Ah, por quê, Kiko? Ah, foi assim, né? Eu sou muito boa em futebol. Adoro jogar futebol. É um craque. Tem um moço aqui que também gosta de jogar futebol. Diz ele que joga. Você vê nesse de amarelo aqui, ó? Aquilo ali? É, diz ele que joga. Chama ele para jogar com você. Chama ele para jogar. Vou chamar você para jogar comigo. Mas daí você vai ficar com raiva dele, porque ele não faz gol, não. Ele também não é um bom goleiro. Aí foi um dia que estava no campeonato, e eu estava jogando, e era eu e o gol. Eu e o gol. Estava de frente para o gol. Eu e o gol. O que aconteceu? Eu e o gol. Deu o maior chutão. Fez gol? Não. Não acredito. Não fez o gol. Você estava na frente do gol? Estava. E aí? Aí eu fiquei com raiva. Por que eu não fiz o gol? Por quê? Porque eu perdi o gol. Aí eu vi o meu amigo. Ele mirou o meu amigo. Ele me ajudou a entender que às vezes a gente ganha, às vezes perde, e a gente tem que daí controlar a raiva. Exatamente. Respirei. Respirei e a raiva foi passando, passando, passando. Ah, que legal. Senti a paz agora aqui em você falando isso, viu? É. Que delícia. Gente, é isso mesmo, né? É um aprendizado, né, Serena? Que a gente tem que ter desde pequenininho, né? Exatamente. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, e assim seguimos a vida, né? Isso aí. É assim. Que legal, gente. Olha, eu adorei receber vocês. Deixa eu mostrar o canal deles no YouTube, dessa turma maravilhosa, gente. Adorei. Ó, não sumam aqui não. Vem umas vezes, ó. Esse é o programa Vida no canal do YouTube, tá? Lá você pode, né, assistir os vídeos, ver qual é o trabalho que eles realizam, mostrar para as crianças. Eu sei que as crianças hoje em dia, né, Vidinha, tem, gostam de ficar no celular, né? Então já coloca aí esses vídeos da turma, ó, do Projeto Vida, não é não? Pra assistir, não é? Ô, Tia Laika, sabe como que a gente tá se sentindo hoje? Como? Muito feliz. Ah, eu também tô feliz de ter vocês aqui, viu? Tô feliz. Porque além de estar aqui, o nosso Insta chegou no 1 mil. Uau! Vamos abrir aqui o Insta. Ah, lá. Ah, lá. Vamos abrir aqui o Insta. Ah, lá. Ah, lá, aí o YouTube. Que legal, parabéns. Estão bombando no Insta. Estão, Tia Maica. Que legal, Serena. Isso. Tá feliz. Olha, saíram até no jornal aí. Tá curtudo, hein? Aí vocês estão chiques demais. É porque a gente tá na capa dos cadernos de todos os alunos, representando todos os alunos. Ah, que lindo esse projeto. Olha os alunos da rede. Nossa, eu tô ficando cada vez mais encantada com vocês. Sabe por quê, Tia Maica? Por quê? É assim, sempre é super herói que aparece nas capas. Sim, sim. E todos os alunos também podem ser super heróis. Com certeza, né, Kiko? Porque estão aprendendo a controlar as emoções. Exatamente isso. Então, ó, você que ainda não conhecia o Projeto Vida, essa turminha maravilhosa aqui, ó, adorei receber vocês. Kiko, um beijo. Ai, muito obrigada. Beijo, Vidinha, amei seu Arquim. Um beijo. Adorei um beijo. Serena, e o Vidinha aqui, ó. Ah, que gostoso. Um beijo pra vocês. Que lindos, né? Adorei ter vocês aqui. Não vou... Ó, não demorem pra voltar. Vem cozinhar qualquer dia, pode ser? A gente vem, vem, vem. Combinado? Então tá bom. Vou esperar vocês aqui. Vem, vem, vem.